Galera, vídeo novo se iniciando, Togoro na área Estamos aqui nos nossos investimentos, que são as nossas casas de aluguel É o meu sonho, além de ser um investimento, é o meu sonho ter minhas casinhas de aluguel Eu vi meu pai fazendo muito disso, hoje ele não liga muito para as casinhas de aluguel dele Mas eu estou no meu momento de sonho e realizar meus sonhos Assim como eu realizei o sonho de comprar a Hornet, de ter meus carros, de viver uma vida estilo GTA Eu quero aposentar, eu quero fazer um planejamento Para daqui 5 anos eu não depender de valor nenhum que seja da internet Então é repetitivo isso, mas todo mundo que me acompanha sabe A obra está ficando pronta, vamos lá ver como é que ficam os pisos lá de dentro Vamos ver que fica no reboco, vamos ver que fica no gesso Vamos embora, a obra está, final de novembro vai ser entregue O Marcos é um ótimo pedreiro Ele quer colocar aqui, ó, granita Compensa colocar granita em uma casa para alugar? Será? Está varrendo o pós-obra aí Tem uma marcha aí? É o jeito, é levar aqui para ele me liberar esses dois galpões aqui Eu vou utilizar os galpões para a garagem e para colocar trambolho Tem muito trambolho pós-obra Então antes de alugar, eu vou deixar tudo certinho Vou tirar tudo que tem da mansão, vou jogar aqui dentro Para passo a passo a gente ir alugando Vamos embora, estou vendo os fios O gesso quase terminado na casa inteira Os fios colocados São três casas Gesso pronto, ó Falta o que de gesso? Está em cima agora? Falta dois apartamentos, ó Aquele gesso para pagar é o gesso ou é o gesso? Gesso E aí eles não vêm sem pagar? Não, eles vão pagar o material Mas o material já veio? Não, tem que pagar lá Eles não vêm porque não tem gesso Quer botar granito aqui, pássaro, 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 pássaro E bom, pássaro, o gesso aqui agora vai na semana e meia só Não, deixei em teste e chequei hoje. Esvaziei ela e começar amanhã já proteger. Isso aqui é das minhas melhores lajes que eu tenho. Quanto tem de laje aqui? De laje de 185m². Total de obra aqui deu? Total? Ponto notado lá, mas acho que sim. Galera, eu tava pensando, quem construiu, o que eu construí até agora, faz algo grandioso, velho. Se a gente juntar essa obra que pegou do zero, a obra da piscina que juntou do zero, a mansão Maromba e todas as reformas, eu consigo fazer um prédio gigante. Vai chegar o momento que eu vou começar a fazer esses tipos de investimento. Mas pra gente ter esses tipos de investimento, a gente tem que estar preparado financeiramente, cabeça, mente, equipe. Vai acontecer um dia, fazer um prédio naquele. A gente tem aqueles 180 apartamentos que tá em sociedade, que tá no papel, não é fácil, não é rápido. Mas quando eu derrubava é igual foguete, mas ali é sociedade. Ali a gente tem 4, 5% do projeto, não é algo que a gente tá fazendo realmente nosso do zero. Quando vai começar a mexer aqui, pai? É. Tô fazendo lá do outro lado pra gente pegar as casinhas de vez também. Mandei fechar lá tudo. Tem uns 40 metros de obra. Pai, quem tem 700 metros quadrados constrói uma academia. Será? Do zero? Tirar pela base com um apartamento hoje de 40 metros quadrados. E aí, 840. A 20. E aí, de pouquinho em pouquinho, eu vou criando... Que já são as bases das caixas d'água todas. De lá, cada apartamento aqui é uma lava. Aqui não dava pra colocar energia solar, pra vender energia solar? Dá, dá. Vem aqui em cima. A churrasqueira tinha que ser aqui, pai. Aqui é essa caixa d'água. Pra não atrapalhar o meio aqui, ó. Uma das melhores lajes que eu tenho. Na realidade, como eu sou pipeiro, galera, isso aqui é uma das melhores lajes. Muita gente não curte laje, né? Fala que toda laje tem que ser de teira. Pode ser, um dia a gente bota a teira aqui, mas aqui é uma das melhores lajes do Jardim Verônia. Aí, ó. A melhor laje do Jardim Verônia. Olha isso aqui. Eu diria que o moleque apanhava dos outros. Hoje, graças a Deus, a gente tem moral na zona leste, na quebrada onde eu nasci. 200 casas é a meta. E ali, pai? A base do quê? É um por andar. Ficou do cima, essa do meio e outras das garagens. Todo o lapente aqui tem ferro? Todo. Tem de volta. Aqui eu deixei meu ponto. Se quiser subir outro mais pra frente, só quebrar a parede e subir o piloto. E eu subi outro andar depois. E aguenta? Mas aqui dava casa grande, né? Não sei que tu mudou de ideia do nada. Mas tinha que ter elevador. Então eu já trago pronto, já. Quem sabe, o mundo gira, galera. Não sei o que pode ser amanhã. O mundo pode acabar amanhã, pô. Investir, investir. Se tudo der certo, quem vai lucrar com isso aí é o Togurinho, pô. Ele e a família de gerações aí, né? Família Toguro. Mas ele chegou a subir aqui? Subiu. Na realidade, meu pai quer ser meu sócio. Só que legal. Vou fazer lá. Fico indo agora. Isso que legal pra você. Conta a história. Meu pai veio aqui. Ele viu a obra e ficou louco. Ele é melhor de ouro. Olha, ele fica falando mal aí. E ela já tem o Pedrinho. Vendo que a obra de nós é lenta, tá vendo? Na verdade, meu pai é um cara entendível de obra, né? Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje relacionado a empreendimento. Hoje eu vim entender que meu pai deixou um grande legado na minha vida. Muito. Essa veia empreendedora, essa veia nordestina, essa veia trabalhadora. São Paulo movimentou anos e anos atrás graças ao Nordeste. Os nordestinos saiam lá do Nordeste e vinham pra cá e ganhavam a vida aqui, né? Como trabalho braçal. Do trabalho braçal ele ganhava dinheiro, ganhava dinheiro, ganhava dinheiro e começou a usar a cabeça. Então meu pai, ele foi um cara que largou tudo. Sou nordestino, tenho família no Nordeste. E ele largou tudo pra morar em São Paulo. Então é... Nada é por acaso. Conheci uma mineira e foi nessa rua que meu pai veio. Morou ali de aluguel na mesma casa que eu comprei. Olha que bagulho louco. Meu pai morou de aluguel na mesma casa que eu comprei da vizinha. Encher meu saco. Por que eu comprei a casa da vizinha? Ficava enchendo o saco, barulho, começava a gritar lá. Até que cheguei um dia e falei, mano, quanto? Tá? Então, meu pai ele tem um terreno em Fortaleza, nem sei dos bens do meu pai. Ele quer fazer 40 metros por? Por 8 metros. Tipo esse. Começa com 8, cheguei meio e vira pra 12. 40. Meu pai quer construir uma orlaje. Calma, pai. Calma. Não sei porque meu pai quer mais. Meu pai tá na... Ele tem que gastar o dinheiro dele, velho. Graças a Deus todas as obras, todos os meus projetos, tudo que eu tenho na rede social, tudo que eu tenho de bens, não tem um real do meu pai. Não tem um real da dona Amélia. Eu nem sei. Minha mãe morreu. Ela tem um dinheirinho no banco lá que eu nem fui ver. Acho que ela até perdeu por causa desse plano que teve aí do governo de arrancar dinheiro de quem não mexia. Precisa até ver isso. Você que tá junto, você que gosta de casa de aluguel. Quanto que vai pôr os pisos aqui, pô? Eu tenho que pôr o salão, né? Tem que falar que é 15 dias. Então vai dizer que eu tô correndo pra ir embora, acabar a obra dele. Por quê? O que que tem no Nordeste Final Dona? É legal o Final Dona lá? Não imaginei nem isso. É porque eu tenho que correr. Um ano, um mês aqui dentro eu gasto 50 mil por mês, pô. Só de mão de obra. Imaginei, eu posso atrasar um mês aqui e me leva mais 50 de novo. Então, correio. O tipo tá grande, hein? Tem quantos aí? Ah, hoje tem 14. 14, né? 14. E se for do Nordeste, sabe como assim do Nordeste aqui? Todos. 14. Paulista, você não aguenta obra, pô? É que não aguenta. Acho que esse foi um serviço mais leve, mais bonito, né? Qual foi o último pedreiro paulista que você viu? Caraca! O velhinho, acho que veio pra cá com 15 anos e tá até hoje aqui. Tem 60 anos, mas dá pro dois ajudando ele. Vem aqui. Você gosta de cantar? É. Você colocou dente? Não. Embaixo só, em cima mesmo. Na verdade eu quebrei um, né? E pra consertar era o mesmo valor de fazer os outros, pô. Dá um sorriso aí. Foi isso antes ou depois da mansão? Não, foi isso em um ano eu acho que eu coloquei. Depois da mansão então? Depois quebrou. Eu tô vendo aqui um barulho de carro diesel. Meu pedreiro comprou um carro diesel, pai. Troquei numa casa, hein? Florecido, galera. A mansão Maromba, ela é 17 pessoas. 14, né? 14 pessoas a gente emprega. Indiretamente. Diretamente, na verdade, cai pra ele. Então, a mansão Maromba tem mais uns 30 lá. É muita gente envolvendo a mansão Maromba. Então, quando você fala Toguro Mansão Maromba, a gente tá grande, mano. Muito grande. O sucesso leva tempo, exige esforço. Quero ver no futuro quem vai estar de pé. O hype é legal, óbvio que eu quero estar no hype. É legal estar no hype. Eu tava reparando faz alguns... Faz um ano, dois. Tô dois anos aí nesse momento morno. Sem hype. O último hype que eu tive foi no começo do ano. Que eu falei, ah, choquei, né? Depois eu não fiz nenhum vídeo paulada. Dá pra contar no dedo. Os influenciador de selo azul gigante que tá comentando as minhas publicidades. A gente não tá no hype. A gente não é o momento mais. As pessoas estão em novos ares, né? Então, o hype, ele traz essa falsa ilusão que você tá cheio de amigos, né? Só que no final é você por você. A gente tá construindo aí já tem alguns anos. Eu não recebo mensagem, ô mano, como que é pra construir? Você quer ajuda? Tipo, precisa de algo? Então, o sucesso é solidão, né? E a gente tá fazendo o nosso pensando lá na frente. Igual a cigarrinha dançando. E a formiguinha metendo uma acha. Né? Os formigueiros. Que um, dois. Eu acredito, tá? Depois você faz um corte aí. Que daqui uns anos a rede social não vai ser mais o que é hoje. Vai ser rastreável o comentário seu aí. Dando hate nos outros, xingando, falando abobrinha. Também vai ser rastreável toda publicação que você faz. Então, acho que tá pra chegar esse dia. Você não vai poder mais postar publicidade igual é hoje. Ah, o tigrinho. Tem pessoas ganhando cem mil reais em uma postagem. O tigrinho ali, pá, pá. Não paga imposto. Não paga nada. Não é rastreável. Toma golpe. Não dá pra correr atrás. Vai ter lei, mano. E a lei não vai vir do Brasil. Vem de fora. Vai canalizar. Porque o influenciador ele tá ficando maior que... Hoje o influenciador elege pessoas. Hoje o influenciador ele não elege pessoas. Hoje o influenciador derrete pessoas. Ele consegue cancelar pessoas. Consegue cancelar shows. Consegue derrubar fake news. Consegue matar gente. Vai ter que ter lei. Eu apoio essa parada de info. Rede social tem que ter lei. Eu tenho uns 15 fakes ali que me perseguem. E fica comentando. Fakes desgraçados. Eu vou ser um dia. Eu vou entrar na política. Eu vou ser o cara que vai pular na bala. Que a internet tem que ser um CPF. Quer abrir outra conta? Vai ter que ramificar. Vai ter que abrir CNPJ pra fazer isso. Rastreável. Comentou a bobinha? 5 segundos eu sei quem é. Não vai ter mais fake. Eu vou vetar uma lei que no Brasil não vai ter fake. Só corte e joga no TikTok. Eu vou fazer o impossível pra eu ganhar a política só pra botar essa lei. Vai ter... Você tá rindo por que, cameraman? Não vai existir mais fake de redes sociais. Esses malditos, desgraçados. Que não tem o que fazer. Eu tenho uns fake que é lazarento. Fica seguindo minha vida. Ai que você pegou GP. Que você pegou mulher. Que você traiu tal pessoa que você não cuida. Que você... Tipo assim. Eu posto um selfie da menina que vem na mansão gravar vídeo. O fake lazarento. Sai printando. Fazeram o grupo. O grupo tá pegando o GP. E se pegar a porra? E se não pegar? E ai que muda a vida? É uns fake lazarento. Por que você não comenta da tua conta? Se você quer realmente comentar. Vai ter que... Eu vou lutar por isso. Lutar. Vou me eleger só. Não existirá mais fake na internet. No Youtube. Aqueles... O cara manda aqueles textão. Vai ter... Comentou uma parada muito sinistra. Vai ter que provar, mano. Se não é processo. Chega desse maldito ai. Pra acabar com o Twitter. Os caras postando várias asneiras ai. Eu gosto. Mas não tenho que eu mesmo que comendo. Se você é a favor dessa lei. Comenta. Fideriza. Joga no TikTok. Faça corte. Reels. Entra na nossa. Cortadores. Divulga nossa mansão. Joias. Tamo junto. Fideriza. É nóis. Tchau.